A CIDADE NO BRASIL Jaime Pacheco adivinhava dificuldades, é que os de Vila do Conde não arriscavam muito, mas um qualquer lance fortuito poderia aumentar os problemas. E era visível que os do Bessa tinham pressa em ficar na frente do marcador. Mas só em tempo de compensação o Boa Vista conseguiu chegar ao golo. Numa falta a 10 segundos do final, convertida por Sanchez um minuto mais tarde, Rogério faz 1-0. Resultado com o qual recolheram as equipas às cabinas no final da primeira parte e só se jogava a 3 minutos da segunda quando o Wellington obteve o resultado definitivo. 2-0. O livre é de Pedro e Manuel, os centrais do Rioave falham e o brasileiro faz o 11º golo na Liga. O Rioave acusou o 2º golo sofrido bem cedo e o Boa Vista assumiu o domínio do jogo. Só que a finalização continuou a não acertar com a baliza de Tozé. E foram muitas as oportunidades achadrezadas, mas as melhores ocorreram também em tempo de compensação. Aqui Rogério coloca em Mário Silva e ao lateral esquerdo não restava outra hipótese que tentar o remate. Tozé o pôs-se bem. E no último lance do jogo, Sanchez fez um passo notável para Demetrios. Jorge em seta e Moreira aproveita para fazer golo. Anulado por fora de jogo e inexistente, já que é Jorge quem coloca a bola nos pés de Moreira. O assistente de Jacinto Paixão não viu o pormenor e assinalou mal, irregularidade. E no único lance de efetivo perigo criado pelo Rioave, Hugo Henrique não consegue bater o William. Mérito para o guarda-redes achadrezado. Jaime Pacheco sofreu, mas com o 2-0 o Boa Vista continua na senda do último lugar europeu. E no último lance do jogo.